Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas mais vindo aqui no canal do Teiro da Vida. Espero que grave direito, tô rodando uns programas no computador que tá sugando memória e usei o programa do BS junto e é perigoso dar problema a gravação por causa do excesso de uso de memória e de luz, né, tá sobrecarregado o computador, tá, mas enfim, vídeo de hoje é um FD, não, F, A, F, é um AF, aforismo filosófico, de anime, anime da temporada não também, anime da, do fórum do anime, anime que tá vendo no fórum do anime exatamente agora, o nome do anime é Ungô, esse nome é estranho eu sei, é Ungô, o N-G-O, um traço no meio, e um dos personagens fala uma frase que eu gostei, que é interessante, dá pra brincar um pouco, tá na descrição do vídeo, tá na descrição, no título é muito longa, não vai dar pra ver o título, vou fazer um genérico no título, tem uma frase que eu vou ler daqui a pouquinho, só um momento, antes de falar da frase eu tenho que, tá a imagem aqui, é, gravar uma tela pra vocês, cortando aqui, vocês podem ver o personagem, que é o Kai Chou, o Kai Chou, protagonista, não, um dos protagonistas da série, é uma série que tem várias frases legais, mas é meio ambíguo assim, é, ela conta histórias de investigação, né, de detetive de maneira meio estranha, um mundo meio apocalíptico, pós-guerra, né, é um mundo diferentão, né, com uma premissa um tanto torta, mas relativamente interessante, de um, baseado numa novela, se não me engano, e a frase do Kai Chou, o nome dele pra não ser assim mesmo, Kai Chou, Kai Chou, Kai Chou, não sei, é a seguinte, ele fala no episódio 4 da, no episódio 4, não, no episódio 6, no episódio 6 da, da única temporada do Ungô, que só tem uma temporada, e meu PC tá com uns erros aqui e tal, eu tava tentando fazer ele, não tá errado ainda, não tá dando certo, mas eu vou ler a frase, depois eu dou um jeito nesse computador depois, eu sei que eu vou dar um jeito mais tarde, é, seguinte frase, tá, ó, depois que as pessoas experimentam o amor algumas vezes, além de perceberem o quanto realmente é chato, percebem que, na verdade, não compreendem nada, como resultado, se tornam incapazes de viver sem o amor. Prazer é um desafio, é um bom desafio, porque ela é, ela fala duas coisas estranhas, né, ela dá uma quebrada, nela mesma, por assim dizer, né. Só acertando um acento aqui, que eu tô com raiva demais, esse negócio, nossa, coisa minha, tá, depois eu, eu mexo nos que eu tenho que mexer aqui. É, voltando a frase, né, ela chega e fala, depois que as pessoas experimentam o amor algumas vezes, então, o que que é experimentar o amor? Bem, é um conceito que a gente define, ou melhor, a gente utiliza pra descrever uma vida, uma experiência. Então, experimentar o amor é experimentar uma experiência que é descrita como amor. Só que essa experiência que a gente tá descrevendo como amor, ela é descrita como chata, pelo Kaishou. Então, esse, esse ato de sentir, esse sentido mesmo, no sentido de vivência, esse vivenciar o amor é chato. Chato por quê? Eu não entendi a lógica dele, porque ele não argumenta pra definir como é que o amor é chato, porque ele é chato, ele só fala que é chato. Percebem o quanto é realmente chato? É uma afirmação bem, bem, nesse caso, negligente aqui. Negligente no sentido de que ela não tem base argumentativa. Então, esse sentimento, ele não tem realmente nada que seja animador. O amor é realmente empolgante? Ou ele é chato no sentido de que ele é vazio? Ou ele é chato no sentido de que ele não é divertido mesmo? Ele é tedioso? O que é o amor? Essa é a pegada. Como é que você define a experiência do amor? Ela é uma experiência muito subjetiva, muito individual, né? Muito particular. Apesar de ser um conceito universal. Um conceito que diz que descreve um sentimento de todos os seres vivos. Vivos, não humanos. Todos os seres humanos, né? Então, todos os humanos têm essa característica de sentir o amor. Sentir é outras coisas também, mas o amor é a que tem foco. O que é sentir o amor? Pensamos assim, de maneira mais genérica. Não é o amor romântico, mas o amor no sentido de existência. Tá, é vínculo, é apego. É apego? É apego e, ao mesmo tempo que apego, é um apego de busca por preenchimento. Esse preenchimento, ele preenche, mas, ao mesmo tempo, ele exige que se mantenha um esforço constante ou um trabalho constante para esse amor ou esse preenchimento se, de fato, efetivar. Então, você tenta efetivar o amor, efetivar o preenchimento, mas ele é um trabalho que nunca acaba, né? Por assim dizer. Então, você percebe que isso é chato. Por quê? Porque ele não acaba. Não tem conclusão. É um ato de esforço contínuo. Um ato de esforço contínuo por quê? Porque você não consegue fazê-lo ser materializado. Não é uma coisa real, no sentido pleno. É uma coisa que você precisa realizá-la, afirmá-la, concretizá-la, determiná-la a todo instante. Nesse ângulo, faz algum sentido pensar que o amor é chato? Porque é chato pra caramba você não poder ter uma coisa consolidada de uma vez só. Você precisa trabalhar com ela toda vez, todo instante, toda hora. É um negócio que não tem como se esvair. Ele não se efetiva. Ele precisa ser relembrado, retrabalhado, rematerializado, reafirmado constantemente. Aí ele fala. Percebem que, já que isso é chato, né? Na verdade, não compreendem nada. Aí que tá uma chave muito interessante de leitura. Porque já que você não consegue efetivar o amor como plenitude de sentido. Como plenitude que não depende mais de você. Que não precisa ser nutrido constantemente por uma experiência, uma afirmação, uma conceituação ou mesmo uma fronteira de contorno daquele sentimento, daquela intensidade. Que você fica constantemente, paranoicamente, reafirmando que é amor. Então você não compreende de fato. Você compreende a tentativa, mas a tentativa nunca tem um êxito. Desse ângulo nielista. É nielista, tá? É porque o amor é que não se efetiva, tá? É de acordo com a leitura do Kaichou. Como resultado, se torna o incapaz de viver sem o amor. Isso faz sentido, por quê? Já que você precisa retroalimentar ele constantemente como se fosse algo necessário pra você dar um passo adiante. É como se fosse o significado... Não auto-infligente ou auto-infligido, mas que ele auto-referente, no caso. Mas uma coisa é que se você não tá com ele no contexto, na palavra, que você não tá com ele, digamos, como delírio materializado, você não consegue existir. Então o amor, ele significa vida. E o significado, ele precisa ser constantemente afirmado. Retro-afirmado. Infinitamente afirmado, né? Cansativamente afirmado. Só que aí o ponto é, você é incapaz de viver sem ele. Mas você é incapaz de viver sem uma coisa que você não sabe o que é. Porque você não consegue definir. Se você define, você define a experiência e não o sentimento em si. Não é a essência, por assim dizer. É uma pegada de busca por profundidade, talvez, no sentido mais... Qual a palavra? Ontologicamente falando. Você tá buscando um sentido ontológico nas coisas. Ontologia é o quê? É a razão estrutural da existência. Né, Lin? Então temos aqui uma gata. Castrada agora. Que não ama mais. Não pode amar mais. Esse problema mais. O amor dela é um amor puramente racional agora. É um amor mais hormonal. Mas enfim. Voltando. Né, Lin? Como é que a gente percebe a essência de uma coisa que a gente não pode determinar? É uma coisa que ao se determinar, ela se torna falsa. Ou mesmo intocável. Ou mesmo impossível de ser determinada de verdade. Esse desafio da não determinação é real ou é apenas uma ilusão em si mesmo? Será que você consegue determinar? E o Kaishou está errado? Você vive com amor porque você entende e compreende ele. E que além de compreender e entender ele não é mais chato. Ele é plenamente divino, por assim dizer. Uma palavra que eu consigo entender agora pelo ângulo da divindade. O amor divino. Que é um amor que deve ser compreendido. Mesmo a divindade ser alguma coisa inalcançável, por assim dizer. Novamente entramos em cheque em várias outras ambiguidades aqui. Mas pega a vibe do negócio. Vamos voltar do começo. Depois que as pessoas experimentam o amor algumas vezes, você experimenta alguma coisa. O amor é uma experiência de acordo com o Kaishou. Não tem como você não experimentar. Então não é uma coisa que vem inata, na natureza, no corpo, na organicidade. Ela vem através da vivência. Você vivencia o amor. Tem que vivenciar ele. É algo experienciado. Beleza. Depois que você experiencia... Pula, data. Você percebe que essa experiência não tem realmente significado. Entretanto, percebe que, na verdade, não compreende o que essa experiência é em si mesma. Você apenas descreve ela como amor, como norteador e contorno. Mas você não entende o que ela é. É como tentar enxergar Deus. Ele enxerga Deus. Porque Deus não é enxergável segundo o olhar humano. Então enxergar o amor também não é possível de ser enxergado ou vislumbrado segundo o olhar humano. Ponto a isso. Como resultado, nos tornamos incapazes, são incapazes, se tornam incapazes, nós, humanos, de viver sem o amor. É muito estranho, mas faz sentido. Por quê? Já que a gente não consegue compreender, mas depois de experienciar algumas vezes, se torna uma coisa que, de algum modo, é reincidente, como se fosse um vício. Como se fosse uma programação. Ou melhor, um vírus. Você está contaminado pela experiência. A experiência já te deu a realidade. A realidade já está feita. Já está na tua cara. Não tem como negar a realidade. Você experienciou o exemplo do amor, que é a própria experiência do amor. Que é a vida e o desejo. Que é, sei lá, a ambição. Que é o apego. Que é o ego. A ganância de buscar prazer. Não sei. Defina aí, de acordo com o seu dicionário, o seu enciclopédia, o que você define como amor. Tem inúmeras definições. Pode ser amor romântico, amor pela vida, amor sei lá pelo quê, amor sei lá o quê. Tem várias categorias. Possíveis, né? Pra você segmentar em estruturas mais ou menos coesas, dependendo de como ela se efetiva. Mesmo assim, todas as estruturas são estruturas que, de algum modo, não compreendemos. Não temos como determiná-las. Ou alcançá-las em última instância. Como resultado, somos incapazes de viver sem essa alienação. Sem essa formulação delirante. Sem essa miragem. Sem esse sonho. A ilusão se estabelece, é uma vez que você, ao se experienciar no prazer, viciado na existência que existe, pra abandonar esse resultado que é a própria, o próprio preenchimento em si das coisas, você não consegue mais ver o vazio. Ou sentir o vazio. Ou estar no vazio. O amor te intoxica. Mesmo que você não saiba o que diabos é isso que tá te intoxicando. É interessantíssimo. É paradoxal. É um pouco contra-intuitivo, né? No sentido de... Peraí, peraí, peraí. Incapaz de viver sem o amor, mas nem sabemos o que ele é. É. Incapaz de viver sem o amor, mas... É... Ele é chato. É. Ele não ganha um glamour. Ele continua sendo a mesma coisa... A mesma coisa ineficiente. A mesma coisa insuficiente. É insuficiente porque você não consegue ter ele em plenitude. E ao mesmo tempo que ele não existe em plenitude, você não consegue compreendê-la em última instância. Compreendê-la em última instância é saber por que diabos você ficou refém dele. Ou que diabos ele é. Ou, enfim... Em contraste, como é que esse peso preenchido se manifesta? Muitas pessoas vão falar... Não, eu sei o que é. É certeza absoluta. Eu senti isso já na minha vida. Eu consigo descrever facilmente. Eu tenho experiência sobre esse assunto. Você pode argumentar isso. Tranquilo. Não tem nada que negue isso. Mas o ponto é... Contraste o amor que você, a gente, nesse instante, está defendendo agora... Com o primeiro amor. Com o segundo amor. Com o amor pela existência material. Com o amor pela existência intelectual. Com o amor pela existência romântica. Com o amor pela existência subjetiva, abstrata. Onde e qual é o verdadeiro? Será que podemos definir um verdadeiro? Como é que você descreve ele, sim, as coisas às quais ele se direciona? Com o amor precisa da experiência. Sem experiência, você não consegue descrever o sentimento. O ato amoroso. O ato de vínculo. De preencher. Né? E você não vive sem esse preenchimento. Então, o próprio, como eu disse, é uma constância. A todo instante, estamos reafirmando ele. Então, para você falar que ele existe... É como se você estivesse andando contra o próprio... Gerando em círculos. Correndo atrás da própria cauda, né? Que nem um gato ou um cachorro, né? Você está afirmando uma coisa que você não sabe o que é. Mas você precisa dela para que você possa afirmá-la. Ao mesmo tempo, afirmá-la é necessário. Para que você possa buscar entendê-la. Mas a busca pelo entendimento não chega ao entendimento. Mas é necessário que você continue buscando. Mesmo que nunca encontre. É uma formulação meio torta que eu fiz aqui. De aleatoriedade, mas... O ponto aqui é esse, então. O ponto é... Como é que você vive ser uma coisa que não se determina. Que não se apresenta. Em última instância. Que não tem densidade, em última instância. Que é chato, em última instância. E que uma vez que você experiencia, você não consegue mais abandonar. É como se fosse um vírus ou uma maldição. Esse é o paradigma do nosso... É... Protagonista, né? Por assim dizer. Um dos protagonistas da série, né? Do anime. Kachou. Kachou fala isso. E aí o ponto é. Lidamos com isso que ele falou. Mas como é que a gente lida com isso? Essa é a parte triste. É muito difícil lidar. Porque é uma coisa que desaparece na tua mão. E é... É uma aflição constante. Não é uma redenção. O que joga o amor no sentido extremamente negativo. Até mesmo é... Brutalmente negativo. O que gera muita dor e sofrimento. Gera muita ansiedade. Gera muita angústia. De todo modo. Essa foi a frase do Kachou. Tá? Do Ungô. É uma frase pra um debate difícil. Tá? É bem intrincado. Espero ter... Terce tanto tedioso assim. Esses 16 minutos que eu fiquei falando. Eu achei complicado de fato. Né? Porque é uma leitura bastante complexa. Eu não sei se a tradução tá adequada. Ou mesmo se eu posso ler dos meus ângulos. Se eu tô lendo errado também. Pode ser um equívoco. Tem leituras paralelas diversas. Diferentes. Sobre essa frase. E a minha leitura foi essa. Tá? Uma leitura mais neutra. Se possível. Mas é difícil a leitura dessa frase. Tá? Mas tentem aí ler. Se tiverem curiosidade. Com vontade de ler pessoalmente. E é isso galera. Até a próxima aí. Obrigado pela presença. Mais um AF qualquer. Ou um NM. Narrativa musical. De uma música. De uma banda aí. Qualquer também. Tá? Falows aí. Obrigado pela presença. E até. Falows. E aí E aí